Olha só gente, é o sino da igreja, ali ó, tá tocando, nós estamos aqui no centro histórico Tá escutando? Sim Vocês estão escutando? Tocou, quantas horas será que são? Oito Tocou oito vezes Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal E hoje é mais um dia daqueles de experiência com a comida portuguesa Nós estamos aqui na frente de um restaurante chamado Muralhas da Sé Ó, aos pés da Sé de Viseu, tá bem aqui ao fundo o restaurante E nós vamos entrar ali pra jantar e eu vou mostrar pra vocês, como sempre, tudo Vem comigo! Onde vocês estão, é? Aqui pessoal, ó, é a Sé de Viseu Olha que linda, tá noite, não tá dando pra vocês verem muito Mas essa área aqui, ela é bem bonita Nosso lindo centro histórico de Viseu Legal Essas coisas assim que são bem interessantes, né? Europa Essas portinhas de frente pra rua, assim, de comércio O que é isso aqui, papai? Parece um stop Então, parece que não tem ninguém, né? É só máquinas É, vende em machine Olha, só máquinas e tem um multibanco ali Deixa eu só mostrar aqui pro pessoal Só uma paradinha aqui Olha só, bastante comida aqui E não tem ninguém Olha Não tem ninguém Você escolhe o que você quiser Uma máquina aqui de café Aqui tem essas comidinhas aqui Croissant, não sei o que Balas Refrigerante aqui Bebida, cerveja Bem coisa de turismo mesmo Que a gente tá nessa área turística aqui Aqui é o multibanco O caixa eletrônico aqui de Portugal Chama multibanco Vamos lá, continuar nosso passeio Muito interessante Isso aí eu não conhecia também, não Bem aqui tem um restaurante pra cá Que é onde tem a francesinha mais gostosa Que a gente já comeu aqui em Portugal Fica nesse restaurante aqui Da sede Viseu Qualquer dia desse a gente vai lá Pra mostrar aí pra vocês também Aqui é muito lindinho Muito legal Tem bastante lugarzinho pra passear A gelateria Falei sobre gelado No meu vídeo das palavras E eu disse que nunca tinha Prestar atenção como que é uma sorveteria Olha aí, gente Gelato Centro histórico É muito lindo Olha que bonito Que tá aqui Olha, Laurinha O que é aquilo? São Parece pincel Tá linda a decoração aqui, ó Muito bonitinho mesmo Tá cheinho, olha Cheio de pincelzinho ali pra dentro Isso é pincel? Olha aqui, olha A estátua do rei Dom Duarte 1391 a 1438 Rei Dom Duarte Vocês viram? O rei Dom Duarte já viu? Há muito tempo que ele já morreu, meu amor Dá na voltinha aqui Olha só aqui, ó A Sé Por essa outra visão Bem bonito, né? Tá bem escuro aqui Mas nós estamos chegando no restaurante перcantando a teiming Diz que no restaurante Isn't Páximo Páximo De novo Ontem Mas eu não falava Ah, é Mas eu não falava Entendido Perce Gostos Atreco Descura É Por essa Tirei Á Á É Fim É O que você está escolhendo, mamãe? O que você está escolhendo? Comidinha. Hã? Comidinha gostosa? O que você está com vontade de comer? Carninha ou peixinho? Olha para a mamãe aqui. Tem muita coisa. Tem muita coisa nessa escola. Olha só, tem entradinha de cogumelo com ovo. O que você está escolhendo? Vai ser pelo restaurante, né papai? É um excelente restaurante, mas pelo cardápio não é tão mais claro. Não é, o preço é justo, né? Não, o preço é justo, mas o nível parece ser... Já tem ideia do que vamos pedir? Vai depender da mamãe. Vamos ver, vamos ver. E os pãezinhos aí? Mostra a caixinha, levanta a toalhinha. Ah, tem o nome aí. Peijinho. Olha a sopinha do João. Do João e da Laurinha, né? Acabou de chegar. De que é a sopinha, papai, que você pediu? A sopa do dia. A sopa do dia? Você sabe do que é? É gostosa, é uma delícia. Vamos tomar, mamãe? Sopinha. Sopinha sempre, né papai? A gente pede a sopinha pra dar aquela acalmada, né? Pra gente poder fazer o nosso pedido em paz. Agora vamos ver aí, porque viemos pra comer uma tal de uma carne, parece que não tem, né? Vamos ver o que a gente muda aqui, a nossa opinião. Né mãe? Olha só onde a sopa veio parar. Acabei ficando com a sopa. Ó, chegou o teu vinho. Obrigado, obrigado. Ó, tá aqui o vinho. Essa é o vinho que foi servido na taça do papai. Você viu? Você vai ter o vinho, ó. E aí mãe, eu fiquei com a sopa da Laurinha? E a Laurinha vai comer um pãozinho, porque ela não gostou muito, né mãe? Apesar que tá uma delícia. Essa sopa aqui, ó. Eu preciso perguntar. Preciso perguntar de que é a sopa? Porque tá uma delícia essa sopa, não tá? É a mãe do Cristiano Ronaldo que faz. A sopa do Cristiano Ronaldo aí ele toma. Viu? É a sopa do Hulk? É a sopa do Hulk. Toma tudo que você vai jogar dentro de um momento. Chegou sua entradinha aí, papai? Deixa eu tirar essa garrafa aqui pra ficar melhor. E o que você pediu aí? Uma morcilha com... Uma morcilha com... Com abacaxi. Com abacaxi? Nossa. A morcilha eu não como, mas o abacaxi eu vou provar. Sobrou aqui um abacaxi e uma morcilhinha. Eu não gosto de morcilha. Mas esse abacaxi aqui parece um... Uma calda docinha misturada com salgadinha, né? E o abacaxi tá uma delícia. Você gostou da salsicha? Pode falar a verdade? Ela chama de salsicha. Não? Mamãe também não gosta. Né? Tem muita gente que não gosta. Você gostou da salsicha, mamãe? Não. Eles nunca tinham comido? E realmente é um pouco forte, né? Eu até hoje não aprendi a comer, mas o Thiago comeu todas, ó. Acabou. Acho que eu vou nesse último abacaxi também. Olha o fogo. Esse é o polvo? É, o polvo está vivendo. Ah. Chegou o outro. Caramba, Ju, olha a batatinha. Olha só. Como é teu nome? João. João? Ah, João. Olha o que o João trouxe pra mim. Bonito isso aí. Ó, tá bem bonito. Obrigada, João. Obrigado, obrigado. Você quer provar a carninha? Então, quem quer provar o polvinho? Quer provar o polvinho? Polvinho e carninha. Polvinho e carninha. Polvinho e carninha. Olha que cheiro que tá essa carne. É pena que no vídeo não dá pra sentir cheiro, porque... Tá muito bonita, né? Eu tô tendo hoje uma dificuldade aqui com a iluminação, mas eu acho que dá pra vocês verem como essa carne aqui é alta e bonita. E esse legume, papai? E esse legume, papai? Acompanhamento? É, olha o polvinho, né? Olha o polvinho do papai. Vamos aí nessa, papai? Papai tá servido. Polvo? Como tá, papai? Hum, ó. Bom? Como que é o nome desse prato que você pediu? É polvo com vinho tinto. Polvo? Polvo cozido no vinho tinto. Tem que falar um pouquinho mais alto, senão o pessoal não vai escutar. É o polvo cozido na redução de vinho tinto. Ah, você sabe o preço? A gente coloca aqui, né? O pessoal tem pedido pra ver. Polvo no vinho tinto. Tá bonito. Pena que a iluminação hoje não tá ajudando pra vocês verem assim como é realmente de fato. Mas olha ali. Olha isso. Muito bom, né? Eu já comecei aqui a comer minha carninha. Que tá uma delícia. Esse é um molhinho de mostarda aqui, ó. Tá muito bom. Pra finalizar agora. Pra finalizar agora, pra arrematar, como se diz o João, cafezinho, né papai? Caramba, comemos, né? Eu nem me filme mais pro pessoal me ver, porque eu não tô nem em condições mais de sair em vídeo. Eu vou filmar. Mas tava muito, muito boa. O nome desse restaurante é Muralhas da Sé. Você sabe por que chama Muralhas da Sé? Acredito que é uma muralha da Sé. Vamos perguntar, né? E o restaurante é muito bonito, né? Olha ali, ó. Eu tô assim, ó. Apaixonada naquele... Naquela... É um vaso, uma garrafa, não sei. Tá cheio de... Olha, ali, ó. Tem outra ali também, ó. Tudo rolha de vinho. Muito, né? Seu sonho, né papai? Tem um vasilha-ondas aqui. A Ana tem que voltar aqui pra comer sem entrada. Porque ela falou que ela não aprecia. Queima na largada. Quando come muito a entrada, é o famoso queima na largada, né? As paredes aqui são... São... As paredes são em pedra. Ó. Tudo parede pedra. Por que que o nome é Muralhas da Sé? Por quê? Está junto à muralha. A questão é simples. A Sé é o centro histórico, né? Sim. A Ana Sábado da Sé. Sim. Isto é porque é muralha, porque extra mantém a muralha. Da Cidadela. Da Cidadela, exatamente. Então, muralha da Sé. Olha que legal a história. O TripAdvisor foi o que a gente recomenda. Vamos deixar assim. Você traz uma pequenininha pra você, por favor. Aqui, então, era fazer a parte da antiga muralha mesmo. Então, onde eles fizeram aqui. Olha que legal. A gente tá numa parte histórica mesmo. Realmente, literalmente histórica. Muito bonito, né? O restaurante. Olha que lindo. Papai, olha a pata. Olha que lindo. Muito bonito o restaurante. Pra cá tem mais umas mesas, ó. Bastante garrafas de vinho, né? E aqui a saída. Nossa, tá frio, né? Deu uma esfriadinha. E aqui temos a muralha. Ali, ó. Gente. Muralhas da Sé. Muito bom o restaurante, pessoal. Muito maravilhoso. Desde que nós chegamos, né, papai? A gente namorava esse restaurante, né? Foi por um acaso, né? E por um acaso, hoje, deu certo de vir. Tá recomendadíssimo. Muito pessoal daqui, ó. Equipe, o João que nos atendeu. Muito simpático. Saindo aqui do restaurante agora. E tá bem aqui, ó. Aos pés da Sé. Uma localização maravilhosa. Bem no meiozinho do centro histórico mesmo. Uma delícia a região. Olha ela. Descobriu as fontes aqui? Perto do restaurante que a gente tava? Tá aqui lavando a mão, né, mamãe? Que delícia! Que horas são? Dez horas da noite. Dez horas da noite. Dez horas da noite. Pessoal, como vocês viram aí. Estamos vivos, papai? Olha aqui, papai tá catando a meninada aqui. A gente tá vivo após esse tanto de comida? Gente, a gente tá vivo e bem satisfeito, viu? A comida estava deliciosa. Super recomendo, indico. Tá aprovadíssimo. Atendimento, ó. Atendimento mil, né? Nota dez. Assim, uma equipe extremamente atenciosa. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando também aí das nossas experiências que nós temos vivido aí juntos. Nós e vocês. Comenta pra gente o que vocês têm achado. Vai dando dicas pra gente. Eu anotei uma dica de um inscrito. O Rui deixou um restaurante pra gente. E nós iremos lá. E é isso, pessoal. Fica com a gente aí. A gente tem gostado de fazer vídeo. E eu espero que vocês estejam gostando de assistir com a gente. É o restaurante do galo, né? Vamos lá. Exatamente. Tchau. 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 Tchau.